Finalmente, foi lançada toda uma guardada animação Superman Red Sun baseada na HQ Superman entre a foice e o martelo Mas e aí, será que essa adaptação tem a mesma força e o mesmo impacto da original? Vamos dar uma conferida? E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? De verdade? Então beleza! Eu sou Felipe Dias, este é mais um Fliperama e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos Ah, só uma coisa, este vídeo vai conter alguns spoilers, tanto da animação quanto da HQ Então, dito isso, bora para o vídeo Escrita por Mark Miller, Superman entre a foice e o martelo foi lançada originalmente em 2003 A HQ original é uma minissérie que foi lançada em 3 edições lançada aqui no Brasil pela Panini em 2006 e também em 2017 nessa edição bonitona aqui Imagina o que aconteceria se ele tivesse caído na União Soviética ao invés dos Estados Unidos É interessante ter uma parte da HQ inclusive que faz até um cálculo que se fosse 6 horas antes ele teria caído nos Estados Unidos Bem interessante Na HQ, com a ajuda do Superman, Stalin consegue fazer o seu regime prosperar pelo mundo e quase o mundo inteiro faz parte dessa aliança exceto por dois países o Chile e obviamente os Estados Unidos Esses dois países se recusam a fazer parte do Estado Social, como chamam e também recusam qualquer ajuda do Superman Só para contextualizar alguns comentários que eu queria dizer sobre a animação queria fazer aqui um breve resumo de um momento da HQ Beleza? Vamos lá! Após a morte de Stalin, Superman assume o posto de seu antecessor e continua o seu plano de espalhar seus ideais para o mundo Mas é claro que nem todos concordam com isso Aqui no acidente nos Estados Unidos Lex Luthor, por exemplo, tenta equiparar as forças com a de Superman para desenvolver alguma coisa e conseguir destruí-lo E algumas pessoas do próprio país não concordam com o regime estabelecido Uma dessas pessoas é o Batman que vai criar ali uma boa dor de cabeça para o Superman A origem do Batman aqui na HQ é tão interessante quanto a original As discussões que ele tem com o Superman também são ótimas Essa é a premissa básica da HQ e também da animação A diferença é que na HQ, Mark Miller teve muito mais espaço em três edições para desenvolver essa história enquanto na animação temos apenas uma hora e meia Eu acredito que o filme poderia ter três partes de 40 minutos, uma hora cada uma contando cada uma das edições originais Eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de ficar comparando o tempo todo a original com a adaptação Se a essência principal da obra estiver lá que é o caso aqui eu acho muito interessante Porém algumas mudanças foram feitas e muito se perdeu Eu acho que um dos pontos mais fracos da HQ foi a mudança da personalidade do Superman Eu vou falar um spoiler aqui Se você não quiser eu vou colocar o tempo aqui na tela para vocês pularem, tá? Então a partir de agora, spoiler Na HQ original o Stalin ele morre de velhice e o Superman fica todo triste existe uma grande comoção pelo país Aqui na animação o Superman ele descobre um campo de concentração vendo pessoas sendo escravizadas trabalhando em minas e isso deixa ele um pouco perturbado e ele vai falar com o Stalin para descobrir se ele sabia disso ou não E na discussão o Stalin fala que sim que sabia que isso é necessário para o Estado que aquelas pessoas são rebeldes e por isso que elas estão lá e devem ficar e permanecer lá Então o Superman no acesso de fúria usa sua força e mata o Stalin Nessa mudança o que me incomodou não foi exatamente a maneira que o Stalin morreu de velhice ou ter sido assassinado e sim quem o assassinou Superman na HQ original ele não mata e aqui no filme ele faz algumas atrocidades em nome da paz Antes do Stalin ser morto ele fala para o Superman que é muito difícil ser um líder e o que ele fez o Superman também acabaria fazendo e isso acontece realmente afinal de contas o Superman acaba usando a sua força para tentar acabar com todas as guerras do mundo Vai até a Coreia e acaba com a guerra entre Coreia do Sul e do Norte mata milhares de pessoas mas ele fala que fez isso em nome da paz também derruba o muro de Berlim enquanto está sendo construído e também várias pessoas acabam sendo mortas Então o Superman na animação acaba sendo responsável direto e indiretamente por várias mortes e acaba se tornando aquilo que o Stalin disse que ele se tornaria Outra coisa que eu não gostei foi a origem do Batman ela foi um pouco dramática demais literalmente as falas do menino que se tornaria o Batman seus pais mortos inclusive alguns morcegos aparecendo como se já não bastasse que você já tinha entendido que aquele menino se tornaria o futuro Batman e depois quando o Batman aparece já adulto para tentar enfrentar o Superman é um pouco simples demais ele simplesmente aparece explodindo alguns espaços ali e suas atitudes não conseguem passar o mesmo grau de ameaça que passam na obra original mas teve uma coisa que eu gostei mais da animação do que na obra original foram as batalhas a batalha entre Batman e Superman e os diálogos entre eles são bem interessantes aqui Outra coisa que eu gostei bastante nessa animação foram as personagens femininas que ganharam o maior destaque aqui a personagem da Diana, Mulher Maravilha tem diálogos bem interessantes com o Superman a personagem da Lois que não é Lois Lane que é Lois Lecter ela é casada com o Lex Luthor também ganhou muito mais destaque afinal de contas na HQ ela servia apenas como a esposa de Lex Luthor e o possível interesse amoroso pelo Superman que não é que ela tem muito mais destaque e suas falas e suas atitudes são muito mais interessantes no personagem do Lex Luthor algo que eu acho bem interessante é que na HQ ele mostra toda a sua genialidade de uma maneira mais prática joga xadrez com oito pessoas ao mesmo tempo enquanto escuta uma música clássica e ainda lê um livro e ainda está compondo algumas fórmulas matemáticas na sua cabeça e essa genialidade que é mostrada na HQ ela é importante para o final aliás aí outro problema do filme o epílogo da HQ não foi adaptado e o epílogo é uma das coisas que faz mais sentido no conjunto da obra toda pois toda a discussão entre comunismo e capitalismo com aquele final faz muito mais sentido a animação ela tenta ser imparcial e criticar tanto o regime comunista quanto o regime capitalista mas alguns discursos acabam sendo um pouco vazios demais na HQ existe uma sutileza muito maior em relação a isso mas de um modo geral eu gostei bastante da animação ela é bem interessante os traços dos personagens são bem fiéis a obra original a animação em si também é muito legal principalmente nas cenas de ação e nas cenas de batalha essas cenas de batalha são bem interessantes aqui outra coisa que eu gostei bastante na animação foi a quantidade de detalhes então você assiste procurando coisas e vem e fala nossa que legal eles incluíram aquilo ali uma frase ali alguns easter eggs isso é bem legal é uma boa animação e vale a pena assistir tem uma média de uma hora e meia mais ou menos então e passa rapidinho inclusive você nem percebe sei lá assistindo quando você vê já acabou então é isso esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou e ainda não for inscrito se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos e essa é a minha opinião deixe a sua aqui nos comentários você gostou da animação? gostou da HQ? concorda comigo? discorda? deixe sua opinião vamos comentar a discussão pelos comentários beleza? ah só uma coisa estamos chegando a mil inscritos é uma marca bem importante para um canal que está começando então divulgue esse vídeo nas redes sociais e peça para os seus amigos se inscreverem também beleza? então é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima